Deixa eu só anunciar, sei que... Eu tô aqui, eu tô aqui no... Tô em BH, no carro com o Michael Jackson, isso é uma honra para poucos. Valeu? Deixa eu ficar com uma palhinha aí. Vai lá. Vai lá. She said anna one-an-a-one. She'll dance on the floor and around. Pum-pum-pu-pum-pum-pum... Baby. People always told me... Be careful with you. Don't move around, break a new girl's heart. And mother always told me... I'll be careful with you. Pretty kind of wavy deal. Because a lumbra gone so through... Hey, Billy came! Parabéns, parabéns, tô aqui, tô aqui. Caralho, gostei muito, gostei muito.